Theo, vem aqui, por favor. Fala, Zé Rué. Já falei pra você não me chamar. Deixa, você não vai mudar, né? Bom que você sabe, mas fala, o que você tá querendo? Tá na hora do seu remedinho. Remedinho? Não, socorro, odeio injeção. Injeção? Tá doido? Tô falando de credélio. Ah, por que não falou antes? Eu amo esse. Eu sei, né? E depois de tomar, eu posso dormir na cama? Claro que não. Ué, mas esse não é o comprimido que afasta a pulga de carrapato por um mês inteiro pra gente poder ficar grudadinho o tempo todo? É. Então pronto, eba, ganhei passe livre pra dormir na cama o mês inteiro. É, mês inteiro, mas mês que vem você vai ter que tomar de novo. Iba, passe livre pra dormir na cama pra sempre.